O que você tem que ter ? Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Queria abrir meu coração Contar a verdade sobre mim Parar de me sentir tão só Saírem um pouco e descobrir Que vale mais correr atrás de um sonho E ver o lado bom, tentar sorrir e ser feliz Queria abrir meu coração, contar a verdade só pra mim Parar de me sentir tão só, sair um pouco e descobrir Que vale mais correr atrás de um sonho E ver o lado bom, tentar sorrir e ser feliz Eu vou mostrar, você é o meu sonho bom Realizar as coisas que pensei pra nós Te dar a mão, deixar o tempo nos levar E viajar, e viajar Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda folha de amor Toda folha de amor Amém. 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 Vem aqui que eu vou te dar, meu amor, devagarinho, devagarinho, eu quero te dar. Ah, 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 meu amor, devagarinho, devagarinho, eu quero te dar. Ah, 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 meu amor, devagarinho, devagarinho, eu quero te dar. Ah, 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 ah Bom, estamos aqui pelo acaso de uma faquera e pela construção incessante de um amor. Estamos aqui com essa tarde maravilhosa, um presente para celebrar Tiago e André. André e Tiago. Eu acho que cada um que está aqui conhece o espectro dessa história. Mas, o mais entusiasta que a gente seja, só esse olhar aqui, entre esses dois, sabe o que nos traz até os dias de hoje. Só esse olhar aqui, sabe o que fez? Um encontro casual, numa noite gelada de Nova York, transformar-se em um inesperado namoro à distância. Só esses sorrisos aqui, sabem a alegria que foi poderem chegar ao dia de, finalmente, estar em uma mesma cidade, sem a ansiedade da saudade. Só esse encontro de mãos, sabe o que é enfrentar a rotina, o inesperado, as dores e as delícias de serem quem são, mas não se soltarem. Só elas sabem o que as leva ao abraço, ao toque apaixonado, ao passo transpirante na pista de dança e à leveza do afago ao acordar a cada novo bom dia, PixPix. Agora, é chegada a hora de a gente saber o que está se passando nos pensamentos mais profundos na cabecinha desses dois. Mas, para a nossa conexão ficar ainda melhor, a gente preparou uma surpresa. A gente dividiu vocês em sete grupos de dez pessoas. A gente está fazendo uma dinâmica de ralhar. Ali no fundo tem umas cartolinas, canetinha colorida, glitter. Quem precisar de PPT, a gente tem um computador para emprestar. Post-it, muitos post-it. Bastante post-it. Onde cada um vai escrever o que acha. Preparar uma aula. O que é que é esse voto? O voto do outro, né? Acho, é. Não é digno? Essa surpresa que a gente tem. Acho sim, né? Porque, afinal, tá brincadeira. Então, vamos fazer isso agora. Podem ficar tranquilos que os únicos que tiveram uma tarefa de casa, uma grande tarefa de casa, foram esses dois. E agora, vamos ouvir o que eles prepararam um para o outro. Bem, você começa. É indescritível a alegria que eu sinto de compartilhar a vida com você. Você é a pessoa mais humana, cuidadosa e acolhedora que eu já fiz. Uma das coisas que eu mais assumir em você é como você trata as pessoas ao seu resultado. O amor e cuidado que você tem pela sua família e pelos seus amigos. E como você demonstra isso é simplesmente incrível. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, eu sabia que você era a pessoa com quem eu iria ficar durante o resto da minha vida. E os quase dez anos que separam o nosso primeiro ponto do dia de hoje, você só me deu certeza de que ter você do meu lado é o que eu mais quero. E por falar de todo esse tempo que já estamos caminhando juntos, não posso deixar de mencionar o quanto você foi o melhor companheiro que eu poderia ter nos momentos mais difíceis da minha vida. Toda a ajuda e cuidado que você teve comigo e com a minha família quando meu pai o deixou. Foi algo tão lindo e admirável que eu não tenho nem palavras e bastante que consigam expressar o meu agradecimento. E todo esse amor e cuidado veio de novo com a tia Vi e a tia Marana. Tenho certeza que os três estão muito felizes de ver a nossa união agora. Tia, você me ajuda a ver o mundo de outra forma. Eu sinto que estar ao seu lado me ajudou a evoluir, pois você me dá incentivo e força para fazer tudo o que eu sempre quis. Além disso, eu aprendo todos os dias com você a ser uma pessoa melhor. Você já me ensinou que a vida não basta na gente, que é importante se fazer presente e dizer eu te amo para todas as pessoas que importam sempre que possível e que os problemas podem ser vistos e tratados de um jeito mais prático e leve. Pensando no que dizer aqui hoje, fui buscar inspiração nos e-mails que trocávamos quando ainda morávamos à distância e depois de passar o tempo juntos. Após a sua primeira viagem a Nova Iorque, eu te mandei um longo e-mail listando tudo o que tínhamos feito e terminei a mensagem dizendo que tudo aquilo era só o começo de uma vida maravilhosa que veríamos pela frente. E agora estamos aqui, no dia mais feliz da minha vida. O dia que o meu maior sonho se concretizou. E o que é mais maravilhoso aqui é poder celebrar esse momento tão especial com pessoas incríveis na nossa vida. Minha família e meus amigos, que agora são seus também, amam você. E eu sou eternamente grato por ter ganhado através de você amigos incríveis e mais uma família que eu amo. Pix Pix, obrigado por topar seguir a vida ao meu lado. Te amo. Pix Pix, eu demorei bastante para escrever os meus votos para você, no caso foi ontem. E acho que aqui todo mundo riu, porque sabe que eu sou um procrastinador. Mas eu fiquei pensando por que eu tinha demorado tanto. E acho que o porquê, no fundo, no fundo, aqui é muito difícil trazer em palavras tudo o que você e a nossa relação significa para mim. Eu acho que nunca tinha pensado sobre um ideal de pessoa antes de te conhecer, mas foi te conhecendo desde o primeiro dia que nós encontramos, que eu entendi o que para mim seria esse ideal. Ideal é quando a relação é próspera e abundante para ambos. Quando se sente crescer um ao lado do outro, quando ambos falam sobre os próprios medos e angústias, sem nenhum receio e com a vontade genuína de transformar cada conversa em uma oportunidade para aprendermos juntos sobre o que nos importa. Ideal é também, para mim, o carinho e a doçura de todos os dias, de quando estamos nas nossas rotinas e as trocas sempre tão fortes. Ideal para mim é também ter alguém que aguente as minhas sombras, mandão, raivoso, orgulhoso e estridente na fala, encalacrado por impreza e organização. E, obviamente, como todo mundo aqui já sabe, é uma verdadeira afasada nos roletes. Mas o mais legal disso tudo é saber que, mesmo assim, você é com sua paciência e tolerância, que não se compara com ninguém nesse mundo e dá a chance de olhar para isso melhor. Eu sou realmente surtindo por esse nosso encontro. E, sem querer, esse ideal que venho construindo, mesmo que eu tivesse pensado planejá-lo, jamais, jamais seria tão bom que o melhor. Obrigado por ser esse cara tão lindo e parceiro e que a nossa vida continue prosperando. Muita felicidade para nós, pois. Te amo muito. A gente vai se conectar ao que nos atravessa e ao que nos transcende. Cada um no seu credo. Vamos emanar os melhores sentimentos para André e Tiago. Nessa baía de todos os santos, se formou um novo elo de carinho, respeito e amor. E para simbolizar esse momento tão grandioso, eu convido o Mauro para fazer a bênção aos nossos. Queridos, queridos, amados, aqui estão vocês, no mar dessa baía. Essa terra boa, acolhedora, de um povo feliz e forte. E, em nome de todos os filhos dessa terra e da força dos orixás que protegem esse povo na baía, Eu queria desejar a vocês muita saúde, muita paz, sucesso na caminhada, prosperidade, para continuar sonhando e mudar o mundo ao redor de vocês. Eu desejo que vocês sejam muito felizes. Tô derretendo na sua frente Eu não sou de bebê, mas esse bebê melhora, esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosê com esse licor de amora, nossas línguas namoram e o jambu treme. Me veja, seu balanço me suspende, poder tempo na sua frente. Eu não sou de bebê, eu não sou de bebê, mas esse bebê melhora, esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosê com esse licor de amora, nossas línguas namoram e o jambu treme. Me veja, seu balanço me suspende, tô derretendo na sua frente. Eu não sou de bebê, eu não sou de bebê, mas esse bebê melhora, esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosê com esse licor de amora, nossas línguas namoram e o jambu treme. Toda a potência da amizade plena, da paixão incandescente, do amor e da admiração profunda que vocês constroem todos os dias. Que vocês sejam muito, mas muito felizes juntos e que nós possamos testemunhar cada vez mais momentos como esse. Sorte a minha, da Lalai, do Mauro e de todos nós que pudermos presenciar esse momento mágico e único com você. Que a vida de vocês seja como uma festa, com muita luz, prosperidade, alegria e sorrisos. E que antes dela acabar, que vocês, juntos e pra sempre, dancem a sua canção. Flutuem, Tiago. Podem beijar. Eu vou mostrar Você é o meu sonho bom Realizar As coisas que pensei pra nós Te dar a mão Deixar o tempo nos levar E viajar E viajar Eu vou mostrar Você é o meu sonho bom Realizar Realizar As coisas que pensei pra nós Te dar a mão Deixar o tempo nos levar E viajar E viajar Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal